Vocês vão ter que deixar esse pequeno embate pra depois. Meus filhos, eu queria ter trazido todos os meus filhos aqui, mas como vocês sabem, são muitos. E por isso, o senhor trouxe só os favoritos. Pode falar, pai. Ninguém vai achar ruim. Não, eu trouxe os mais velhos. Tá bom. Sei. Como eu estava dizendo, eu queria ter trazido meus filhos aqui, mas não foi possível por motivos óbvios. Obrigado por ter escolhido a gente, pai. Porém... Talvez seja a hora de me abrir com vocês. Ah, que medo. É sério. Eu tenho muito orgulho de todos vocês. Depois da invasão de Sisaque, nosso reino ficou em pedaços. E tivemos que reconstruir tudo de novo. Embora não tenhamos conseguido reconquistar todas as riquezas que tivemos um dia, em contrapartida, reconquistamos nossa honra e nosso orgulho. E Judá, hoje, está melhor do que na época de Davi. É! 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 Vocês queriam o quê? Vida longa ao rei! Viva ao rei! Isso graças a vocês, meus filhos, que se esforçaram como verdadeiros príncipes que são. E, claro, com aquela ajudinha de sempre, né? Sendo assim, como recompensa por todos os esforços que vocês fizeram, eu lhes apresento Adna, sacerdotisa de Acerá. Que maravilha! Que maravilha! Era isso que estava faltando nesse bar! Esse era o passeio que eu queria para a minha vida. Agora a festa começou. Mostra esse gostinho para a gente. Mostra, linda! Adna acabou de se dedicar ao serviço de Acerá e, portanto, é virgem. Ah! Ela foi de cível! Maldade, pai! Você só trouxe uma! Que noite linda! Ela está querendo matar a gente! Por favor! Está querendo matar a gente! E o mais importante, ela quer fazer o seu primeiro ritual com o líder entre os meus filhos. Pela primeira vez, eu queria ser você! Mas antes disso, música! 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 Sai, Siri! Sai! Aqui, ó! Lança para ele! Música! Vai, Siri! Se solta, aproveita! A sua, ele não vai saber de nada, não! Música! Música! Meu rei não é seguro. Onde está o mesmo? Onde está? Onde está o mesmo? Aplausos, 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 onde está? Que linda Você vai ser minha essa noite Nada disso Eu ainda não anunciei o líder dos irmãos Adna, por favor, sente ali Com quem o senhor aprendeu essa maldade? Gosta de colocar na nossa boca, né? Deixa ela aqui Ela quer ficar perto da gente, não é bom, amor? Meu rei Pela minha experiência É melhor sairmos do barco Não, claro que não Eu não saio daqui de jeito nenhum O senhor não vai fazer isso, né, pai? Está bem, ficamos Vamos! Então, pai, anda logo, vai Conta pra gente quem é que vai ficar responsável por nós Eu quero que vocês saibam Que eu pensei muito antes de tomar essa decisão Todos vocês, meus filhos Tem qualidades admiráveis e indispensáveis para o futuro de Judá O que seria os cofres do palácio Sem a sua perspicácia? Sem a sua perspicácia, Samarias Inigualável Eu duvido que haja no reino um estrategista como a Thay A governança dos impostos em suas mãos Eu nunca tenho que me preocupar com nada, Sam Apesar de brincalhão, é um homem que leva a sério o seu trabalho Sempre ao seu dispor Meu caro pai e rei E apesar de ser mais jovem Selomite é um homem da minha inteira confiança quando o assunto é comércio O que dizer das habilidades organizacionais de Ziza? Ele finge, pai, ele finge Jeus O que falar de você, meu filho? Nas palavras de Jacó a respeito de seu primeiro filho Você é meu primogênito Minha força As primícias do meu vigor O mais excelente em dignidade E o mais excelente em poder Você é o melhor de mim, meu filho E o meu exército Nunca esteve tão forte Já você, Abias O que posso falar de você, meu filho? Todos vocês Cresceram Desenvolveram E fortaleceram Suas cidades E suas descendências Com a minha ajuda, é claro Derrumei um bando de mulheres pra cada um de vocês Mas foi você, meu pequeno Abias Quem mais se mostrou parecido comigo Enquanto é costumeiro dos príncipes Sempre fazerem questão de mostrar o quanto tem direito a tudo Você sempre apreciou tudo o que sua mãe e eu fizemos por você Eu fiz o que qualquer um no meu lugar faria, pai Não Além de ser assim Você sabe como cuidar bem do nosso povo E a minha casa precisa de alguém assim É a natureza, pareça discordar do senhor, pai Por isso Eu escolhi você, Abias Você vai ser o líder entre os seus irmãos Mas Qual o que o senhor está fazendo? Isso não faz o maior sentido Eu já expliquei, Jeúso É uma arca, é claro O que você está dizendo? O senhor escolheu uma arca Não é nada disso Ah, não Então o que? Andai Segunda Olha o tamanho deles Olha Nem perfil de líder de gente Vai, não vai sentir Isso vai acabar Cadê? Não vai sentir, pai Isso é eu Por que você escolheu ele? Você é mais forte que ele, pai Fabián 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 Nada melhor do que o perigo Ou até mesmo uma tragédia Para unir uma família dividida A pergunta que fica é Até quando?